Tribunal Indefere Providência Cautelar da JCDCO e a Câmara avança com luteamento e adjudicação de espaço imobiliário urbano para anúncios. O ultrapassado diferendo judicial que opunha a empresa JCDCO, que foi detentora exclusiva da publicidade nos painéis urbanos da cidade durante três décadas, a Câmara Municipal do Porto pode finalmente proceder ao luteamento do espaço e do mobiliário urbano para instalação e exploração de anúncios. A adjudicação de cinco lotes acaba de ser aprovada pelo Executivo. Válido para 15 anos, o contrato renderá ao município 37 milhões de euros, o que corresponderá a uma média mensal de 205 mil euros para os cofres municipais durante o mesmo período de vigência do contrato. Em junho do ano passado, a JCDCO interpôs Providência Cautelar para impugnar o concurso de concessão de publicidade em domínio público municipal. A empresa que desde os anos 1990 detinha o exclusivo de painéis e outdoors nas paragens de autocarros considerou-se prejudicada por um conjunto de erros e de irregularidades que foram ignorados, designadamente a suposta coligação de empresas, com vista ao contorno dos regulamentos do concurso, que impossibilitavam a candidatura dos concorrentes a mais do que um lote. Com uma proposta de 11 milhões de euros, a JCDCO venceu o chamado lote 2, para abrigos e suportes publicitários de pequeno formato, MUPI e MUPI sobrelevado, no designado arco exterior da VCI. Alegou que concorreu a todos os lotes sempre com a posição mais elevada, verificou que foram atribuídos os lotes a outras empresas por montantes menores e que a Câmara perdeu dinheiro, na ordem dos 5 milhões de euros. Fomentar a concorrência declarada em procedência da providência cautelar interposta em maio do ano, a Câmara Municipal do Porto pode, em outubro, retomar o procedimento, que teve novo avanço na última reunião do Executivo, com a adjudicação da minuta do contrato dos 5 lotes, voto contra da CDU e abstenção do Bloco de Esquerda. É um momento particularmente importante. Durante muitos anos, houve uma situação diferente. Passamos a gerir melhor um recurso municipal, de uma forma mais sustentável, quer sob o ponto de vista do impacto da publicidade na cidade, quer do ponto de vista dos recursos e da repartição dos benefícios, disse o presidente da Câmara, Rui Moreira. O vereador do urbanismo e espaço público, Pedro Baganha, explicou que a concessão contempla várias tipologias, abrigos e suportes publicitários de pequeno formato, MUPI, MUPI sobre elevado e MUPI CMP, até aos suportes publicitários de médio formato, painel, e suportes publicitários de grande formato, do género outdoor. O processo só se reatou em outubro e estamos a votar o relatório final do júri, esclareceu Pedro Baganha, no que foi acompanhado por Rui Moreira. Um dos argumentos que ouvimos, e que foi objeto de tentativa de litigância, foi que se tivéssemos feito só um lote o valor seria eventualmente maior. Mas isso só nos dá razão, o entendimento da contratação pública é que se deve fomentar a concorrência, permitindo a criação de parceiros locais e não permitindo uma excessiva concentração, concluiu o presidente da Câmara. A disciplina do mercado e as empenas se a ideia do loteamento do espaço e do mobiliário urbano para instalação e exploração de anúncios é também disciplinar o mercado, com observa o vereador do urbanismo e espaço público, Pedro Baganha. Os edifícios privados ficam de fora desta nova ordem e os condomínios podem continuar a obter receitas publicitárias através das chamadas empenas, fachadas laterais cegas, sem janelas, dos prédios, onde são autorizados reclames, mais ou menos gigantes. Para os edifícios e espaços públicos, o presidente da Câmara do Porto observa que o modelo que existia nos anos 1990 nunca nos pareceu o melhor. O melhor acrescentou ao Autarque é definir o que é a publicidade, qual a receita que a Câmara deve obter daí. Sobre a questão das empenas, é diferente, disse Rui Moreira que relembrou os tempos em que foi presidente da Associação Comercial do Porto, foi assim que consegui reabilitar o Palácio da Bolsa. Mas isso começou a ser objeto de algum abuso, que foi visível na Avenida dos Aliados, por exemplo. Não querendo ser proibicionistas, tem de haver prudência. Chegou-se ao ponto de haver obras que não eram concluídas porque era tal a receita dos painéis publicitários que não valia a pena terminar a obra. Era melhor pagar a licença de obra, onerando o espaço público. Era um bom negócio não acabar a obra, recordou Rui Moreira. Rui Moreira. Rui Moreira. O que é isso?